Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de começar o vídeo de hoje eu quero te convidar a me seguir lá no Instagram que é arroba neymaralima. Depois que você assistir esse vídeo vai lá e me siga no Instagram, tá bom? O vídeo de hoje é muito, muito, muito importante. Eu vim mostrar para vocês aí vários penteados para você aí arrasar no dia das mães. E se você gostar desse vídeo não esquece do like que é muito importante aqui para o canal. E se você ainda não é inscrito no canal convido você a se inscrever. É só você clicar no inscrever-se vermelho aqui embaixo e ativar o sininho de notificação. Sempre que não tiver novidade aqui no canal vai chegar uma notificação aí para você. Mas antes de começar o vídeo de hoje queria desejar um feliz dia das mães para todas as mães que estão aí me assistindo. Eu sou mãe, gente. Eu tenho um filho, para quem não sabe. Ele vai fazer três anos então eu também sou mamãe. Então esse dia é muito importante para a gente. Então eu queria desejar um feliz dia das mães aí que esse dia seja abençoado que você passe com a sua família, com seus filhos, com suas mães, tá bom? Espero que vocês curtam esse dia aí muito, muito, muito especial. Então se você quer aprender um penteado aí para passar o dia das mães se você tem o cabelo crespo e cacheado, continua assistindo o vídeo. Roda a vinheta! Roda a vinheta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.